Olá meu povo, estamos de volta com mais um episódio de... ...Mistical Ninja 2 Então pegamos o gogumelo para a velha drogada e ela deu para a gente um... Ai que bosta... Tem que usar o direcional que é analógico para cima... Nossa, não está acontecendo... E agora, o que será que a gente faz? Toma? Toma que você gost... Toma que você gost... Ai que... Toma que você gostou de junto apenas um Com brincadeira... Toma que você gostou... Com brincadeira... Ah, saco, vira, para onde está o cara? Ah, dá pra ver que eu paguei de novo esse otário Tem um cachorro que pode falar, mas eu não tenho comida para cachorro Ai cara, porque que eles colocaram o botão de falar no mesmo botão de... Minha mulher esqueceu trazer roupa lavado, onde é que ela tem andado? A roupa está aí E quem é que sabe sobre fogo do artifício? Fiu... Fui... Se inscreva no canal. Ah, eu vou falar com o plasma, porque eu não sei pra onde ir agora. Cada vez mais esquisito esse negócio. Pô, é isso que ele tem pra me dizer? Ele falou que todos se encontram na cidade assustadora. O ganancioso e o alegre. Não sei, não tenho nem ideia do que isso quer dizer. Oh, louco. Eu desejo que Shikeso e Elhana, a garota que roubou ele, levou ele embora, vão direto pro inferno. Tá bom. Caramba, o que ele fez? Ah, eu esqueci disso. Se a gente segurar o de atacar, ele corre igual um animal. O que você quer fazer? O que você quer fazer? Ah, um velho sujo na casa de chá. Não, não, não. Credo, não queria me hospedar em um lugar com um bicho desse. Hala! Àssegue! A única que eu uso a bomba no nosso grupo é esse aqui, pô. A única que eu uso a bomba no nosso grupo é esse aqui. A ideia é o negócio seu, então lê esse maneiro na língua ai. Amanhecer já? Oh, desgasta. Ah, o idiota do... o idiota do colegas de frente não está mais aqui. A única que eu uso a bomba no nosso grupo é esse aqui. A única que eu uso a bomba no nosso grupo é esse aqui. A única que eu uso a bomba no nosso grupo é esse aqui. E aí... E aí Aqui tinha que ter uma passagem para chegar lá em cima E aí Aqui tinha que ter uma passagem para chegar lá em cima e ele não tem pulo duplo igual o Goemon Tem que tomar cuidado na hora de pular Na hora de pular Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Tchau, tchau. Tchau. Só que tipo, a gente precisa de alguém para ajudar a gente. Oh, louco, já está anoitecendo. Tchau. 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 E agora, eu não lembro se eu fui pela direita ou pela esquerda. É sério que ele vai fazer isso? Ah, que ridículo, cara. Oh, filho da puta. Olha o controle desgraçado, cara. Ah, vai tomar no cu, cara. Oh, filho da puta. Que merda. Porra. Ah, vai tomar no cu, cara. Que merda puta. Que merda puta. Que merda puta. Tchau. E aí. Que merda. Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau. A gente já pode passar. Eu pensei que a gente ia ter que pegar uns 10 passos, mas 19 já resolve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda abrimos o caminho pelo portão, mas a gente só vai entrar no castelo de magia no próximo episódio, porque provavelmente a gente vai ter que passar uma fase e enfrentar uma batalha com o pedobô. Mas fica aí para o próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui.